E aí, meninos, tudo jóia? Agora que nós já adentramos esse lugar, esse labirinto, né? Aqui na ilha de Jamei, já encontramos aqueles esqueletos Nós faremos o seguinte, já destruímos alguns desses bichos, né? Eu vim para esse caminho aqui, mas nós vamos fazer o seguinte Vamos dar meia volta Porque eu peguei o caminho logo que eu entrei ali, né? O caminho da esquerda, vamos voltar e pegar esse caminho da direita Vamos passar por cá Os caminhos são muito iguais, então nós temos que dobrar a direita aqui, né? A esquerda cá, aqui Você pode pular, como eu estou fazendo aqui, dobrar a direita e... Não, 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 não Aqui eu errei, é para a esquerda Oh, meu Deus Marcão, noob, hein? Noob em tudo Então Sai da esquerda Aí você chega, vira aqui e... Tem essa... Pera aí Deixa eu matar esses bichos primeiro, cara, para poder explicar legal Então Vem, bicho Ai, caramba, estou... Estou falando aqui, mas eu estou... Tome Seu bicho nojento Esqueleto do... do viking Ai, ai, ai Ai, o Bell Wolf Então É... A gente vai vir com a nossa moto bem aqui, ó Deixa eu terminar, deixa eu ver se não tem mais nada aqui Não Não tem Lembrando que a gente tem que matar esses esqueletos e pular em cima, hein? Então, está vendo aquela... Aquela entrada de... Ali, ó Clara, né? Então nós vamos deixar... O caminho é por aqui Então nós vamos deixar a nossa moto aqui Aqui nós vamos fazer o nosso parkour, né? Tradicional parkour Beleza E vamos pular para aquele... Isso Para esse lado de cá Aí estão vendo aí que nós estamos perto de uma... Uma passagem Já vem o doido de outro esqueleto Já derrubamos E pisa nas costas do bicho Senão ele monta de novo Aí O que acontece? Vocês estão vendo lá em cima pelos lados... Pelo alto Pendurado pelo alto, né? Que tem uns martelos Espera aí Deixa eu pegar a minha câmera aqui, ó Aí, ó Aí, ó Uns martelos gigantescos Uma coisa assim, né? De ponta cabeça E... Agora, no momento Eles estão parados Mas se a gente chegar mais ou menos aqui, ó Que vê, ó Eles se movimentam E tem até esse... Olha lá Pegou esse bichão aqui Que ia pegar na gente Mas A gente aqui também, ó Tá vendo? Já vai cair e... Pula lá Aí, ó Pulou aqui, ó Aperta aí Aperta aí Aperta aí Pula... Ui Pensei que eu ia cair E vem pra cá A madeira aqui vai quebrar Mas deixa ela aqui no meio Dessa parede aqui Pula Pronto Aí é o seguinte, ó Vamos vindo com todo Todo cuidado do mundo Pra não cair Aí nós... A gente vai vir Pra esse apoio da mão aqui, ó Então... Não tem segredo, entendeu? É só... Procurar esses lugares que... É... É mais sugestivo, digamos assim, ó Tem uma desses apoios da mão Tem apoio da mão como esse Que você pode subir em cima Não é o caso aqui Então vamos lá Seguindo direto Eita, tem bicho aqui, né? Pera aí Ah, aquelas pedidas daquelas aranha Mete sarrafo Mete bala mesmo Aí vamos Pera aí Vamos Ó, você pode ver que a madeira Termina aqui Você pula pra lá Pelo apoio E você pode subir aqui em cima Ó, você tá vendo que aqui, ó Ó, é maior, ó Então vamos usar nossa Musa aqui E aqui você vai pular Pra esse... Aí, ó Da direita Cuidado pra não pular do outro lado, hein, cara Sobe aqui Barra de espaço, né? Opa-court Vamos usar nosso pa-court Barará Um, dois Três Três Quatro Cinco Aí Aí Ó, tá vendo que os martelo Tudo se movimentando Menos Um Vou pegar a câmera aqui, ó Pra vocês verem Olha lá, ó Nem precisa, mas Só pra ver, olha lá, ó Só pra aproximar Aí, ó Ele tá parado Nós temos que encontrar as As engrenagens que fazem ele se movimentar Como os outros Eita, caminhãozão que passou aí agora Então, pra isso Nós vem aqui, ó Nesse pilar da esquerda Já pula nesse apoio da mão aqui, ó E... Não, não, não Pra cá Isso, isso, isso Vem vindo, vem vindo Aí você, ó Chegando aqui Peraí Você vai apertar CTRL pra descer pro mais de baixo Ui Ui Dá um frio na cabeça Na cabeça, ó Na espinha Ó, você pula CTRL pra Pra descer de novo, ó Desce de baixo Isso Isso E agora vem Isso Sobe E pula pro Do lado aqui, ó Isso Aí você pode descer aqui Cuidado pra não Errar o pulo aqui, ó Joia E vamos seguindo em reto Vamos seguindo em frente Ahn Quer ver? Ali, ó Outra coisa ali Pra nós apoiarmos a mão, né Aí vamos indo Peraí Você pode subir Que eu fiz aqui Você pode também pendurar com a mão Mas Dá a impressão que você tá se É Se esforçando muito Ali, ó Tem aquele pedaço de pau ali, ó A gente desce nele Deixa eu chegar aqui Peraí CTRL CTRL Aí E Vamos pro outro lado Ó, ali O pedaço da madeira acaba Essa madeira Essa vigona aqui Ela acaba Aí tem só um pedacinho de madeira Que você pode Olha lá É Ó, que você vai precisar Você pula pra lá, ó E O apoio da mão Joia A gente sobe aqui A gente dá a volta de costa, né E E Chegando aqui No meio da É Desses dois pilares Você faz o pakur Um Dois Três Quatro É Você vai Apertando a barra de espaço Até Você ver que ela Se afirma no lugar Não vai Assim Tipo Apertar só três E já era Aí Você pode se comprometer Vamos entrar nessa porta aqui, ó Que Tem algumas maquinárias Que eu tô falando pra vocês Que movem o Aquele outro martelo Parado lá, ó E já tem que as aranhas fedidas, ó Deixa eu matar umas aqui Peraí Deixa eu trocar de arma, né Sai daí Eu Não posso vacilar não Não posso vacilar não Que eu tô com um pouco de sangue Então tá aqui, ó Aqui vocês tão vendo, ó Essas engrenagens aqui, ó Subindo e descendo São as engrenagens dos martelos Mas essas aqui são os martelos Que estão funcionando Funcionando, né Nós vamos procurar A que não está funcionando Mas isso fica no próximo capítulo Fui, meninos